E aí pessoal, beleza? E vindo de mais um vídeo e dessa vez estamos aqui novamente com a Main Factory E no último episódio nós ficamos bem assustados porque no último episódio foi a hora da 15 aqui da primeira fase Eu tava confiante até o 15 porque a missão tava falando pra gente chegar até o 15, né? Mas posterior a isso, a ideia é com nós, a ideia é pelo nosso mérito mesmo E aqui ficou totalmente fechado, é aquela questão ali das bifurcações, elas realmente, sabe? Ficarem muito fechadas e a gente não conseguir pegar tudo É meio punk isso Zoom, zoom, constrói tudo aí, velho Isso, por favor, vamos lá, anexa aqui Mas a gente pode utilizar tudo o mapa também A gente pode, tipo, colocar metralhadoras pra baixo, não só pra cima, né? Faz sentido E aqui tá muito lotado esse lugar aqui, né? E eu tô achando que... Como que tá? Não tá mais entrando nada aqui? Não, tá entrando cobre aqui, por que eu não tô conseguindo colocar sucata? Será que são as entradas? Deixa eu ver Deixa eu ver, vou destruir isso daqui Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui por baixo A sucata Não Não consigo colocar sucata aqui dentro Mas que estranho Porque eu queria ficar nesse mundo só pra pegar sucata Ah não, velho Agora ferrou Agora já era, pessoal Agora a gente tá aqui Agora não tem mais como fugir Agora a gente vai ter que peitar, viu? Agora a gente vai ter que dar um jeito de sobreviver Eu queria ficar nesse lugar Pra coletar recurso Bem-vindo, Luiz, aí, tá? Que tá na live stream A gente faz vídeo e live stream ao mesmo tempo A gente é quebra o tremendo selvagem O Luiz perguntou Que jogo é esse? Cara, esse aqui é o Man Factor Ele é tipo um game parecido com Factório Mas só que Tower of the Fencer É bem interessante A gente tá playando ele aqui E lutando pra ver se a gente consegue sobreviver Nesse mundo selvagem que é esse lugar aqui Selvagem Mas tá hard Tá bem hard Nós temos aqui um Um Shenarigans Eu vou pegar e vou construir também torres aqui em cima Vamos lá Ah, eu construí torres aqui, ó Construí torres aqui E vamos pegar Recurso daqui Isso Puxa pra cima Puxa, cara Mas se não dá pra mim pegar a sucata Eu vou destruir a sucata Basicamente Não tem utilidade Não Olha aqui A gente conseguiria levar 4.000 chumbo E 3.400 de cobre Tá vendo aqui O azulzinho Lança esse núcleo Pra obter esses itens aqui, ó Porém A sucata não deu pra levar, não Eu não sei pra que a sucata serve, então É um grande mistério pra mim Um dia eu descubro Beleza Puxa pra cá Vai pra cima Esse aqui parece que não tá pegando nada Então Esquece, man Constrói aqui o Shenarigans Sobe pra cá Vira pra cá Vem assim Isso A sucata aqui eu vou destruir Eu não sei ainda como usar ela Então não tem porque a gente usar algo A gente não sabe como usar Sucatinha Vai Anexa ali em cima Aqui pode sair tudo Olha aqui Tem até um Até juntou aqui o bagulho Tá misturando tudo Você é louco, velho Sai fora Não mistura meu negócio não Aqui eu quero o mais puro cobre O mais puro cobre que a gente conseguir Tem que vir pra cá Sem mistura Legal Os caras vão vir aqui em 15 segundos Se eu vou explorar a horda Você não será capaz de lançar Até a horda futura Cancelar A gente ainda pode ir embora Tá Vamos pensar com a cabeça Vamos usar o raciocínio Ai Não Eu queria estar indo embora Eu queria usar o raciocínio Porque se a gente não vai conseguir Pegar recurso Mais do que a gente já tem Não faz sentido nenhum A gente ficar aqui Caraca mano Se eu falecer Eu vou ficar Eu vou ficar louco Nossa Olha que destruiu tudo o negócio Sai fora Mete bala Mete bala nele Mete bala nele Caraca velho Ferrou Agora ferrou Agora ferrou tudo Vamos lá Constrói aqui o negócio Constrói 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 Eu poderia fazer Acho que assim Pessoal Quer ver Eu acho que eles iam ficar Atirando nisso aqui E eles iriam Tipo se distrair Sabe Talvez seja uma boa ideia Vou construir isso aqui Daí eles começam a atirar nisso aqui E eles se distraem Atirando nisso aqui Enquanto minhas torres Atiram neles Eu acho que é uma boa ideia Vamos ver se vai acontecer isso Zoom 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 Talvez atrase um pouquinho A horda deles também Espero que sim Vamos ver se funciona Ou se não funciona Manda pra cima Isso daqui eu vou destruir Já que eu não posso usar mesmo Isso E aqui ó Eu também vou construir Mais uns shenerigans Vou destruir isso aqui Sai fora Constrói aqui Pode meter Pode meter um monte Mete um monte aqui Maluco Tá 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 Vamos aproveitar vocês Que estão aqui mesmo E vou construir aqui ó Vem pra cá Pois é Os caras vão acabar Destruindo os Esses meus coletores Mas não tem choro É isso mesmo Não tem outra escolha Você vem pra cá Você vem pra cá Amiguinho Desce aqui Desce aqui Uh vai dar bem certo Entre aspas Bem certo Mais ou menos Deu mais ou menos certo A gente vai conseguir Fala Os caras vão destruir tudo aqui Mano Nossa Nossa Que que é isso Caraca Não Caraca A gente não vai conseguir Desse jeito Cara Para Caraca Destruiu tudo Maluco Eu queria que tivesse Uma opção de reconstrução Automática também Iria agilizar Minha vida Se tivesse Bah caramba Tô com medo São 15 horas Disso Sério 15 horas De pura destruição Aí é hard Tá Anexa aqui Anexa aqui Por favor Isso Para mandar para lá também Você manda para cá também Por gentileza O Luiz me perguntou Sobre Minecraft Que sinceramente Eu tinha iniciado Aqui uma série No canal De Minecraft Que era No pack Feed the Beast E Eu tô com muita vontade Tipo De fazer uma série Bem grande Com um mundo Cheio de mods E tals Ia ser bem legal Ia ser bem interessante Vou construir ele Só para deixar Os caras mais lentos Mas eu ainda tenho Construído mais defesa Porque a gente não vai conseguir Exterminar tudo aquilo ali não Os caras vão chegar E vão matar a gente Basicamente Construir um negócio assim Por gentileza Hum A gente usou Nossa A gente usou muito cobre Caraca A gente usa muito cobre Para construir aquilo lá Nossa Cancela aí Cancela aí Não quero Não quero Não quero Vou usar todo o meu Cobre Fazendo isso aqui Você é louco Meu Deus Caraca É Usa muito Muito recurso Fazer aquilo ali Você sai Por gentileza Eu não vou usar você Você anexa aqui Anexa aqui Você anexa ali Para vir mais cobre Mais rápido Os inimigos Os inimigos já chegaram De volta Olha lá Olha lá A treta rolando Meu Falece Maluco Os caras passaram Eu não estou conseguindo atirar Atira o bagulho aqui Porque eu não consigo atirar Entendi Foi nada Agora Agora está atirando Antes não estava conseguindo atirar Não sei porquê Caraca Mas é muito caro Muito caro mesmo Fazer Fazer esse negócio aqui Tipo A gente conseguiu Se defender melhor Agora Mas eu preciso levar o recurso Para fora E não gastar tudo Ele quer Hard Viu pessoal Difícil Achando complicado Vai Anexa aqui Por gentileza Puxa para cá Prende aqui Prende aqui Bem-vindo aí Viu Todo mundo que é novo No canal É muito sensatório Ter geral Aí entrando Fico muito feliz Vamos lá Puxa para baixo aqui Vamos continuar aqui Prendendo os negócios Porque A guerra vai ser alucinada E eu estou com muito receio De a gente não conseguir Sobreviver até a hora da 20 Espero que a gente consiga Tem uma defesa lá Uma defesa aqui embaixo E aqui embaixo A gente está coletando os recursos Mas eu preciso fazer isso aqui E coletar mais rápido Eu vou puxar os caras daqui Para cá Quando está sendo usado lá Para agilizar o processo De coleta de recursos Para a gente ir embora Com 8 mil recursos Porque senão vai ser Baita de um prejuízo Se sem A gente ir embora Sem os recursos E ter usado eles Para tipo sobreviver Daí realmente não tem recompensa Em tentar ficar mais leves Calma aí Vira para cá Você também pode vir para cá Pelo menos assim A gente vai conseguir Aligilizar bastante O processo agora Com esse monte de De cobre Que a gente está puxando Aqui para baixo Está rolando a treta aqui Os caras passaram Falece maluco Nos destruíram Malditos filisteis pagões Malditos filisteis pagões Nossa velho Vamos lá É só mais duas horas A gente tem que sobreviver Mais duas horas E a gente vai conseguir Também ver A próxima fase Estou precisando Para ver como vai ser A próxima fase Mas acho que a gente consegue sim Eu acho que a gente vai conseguir E aí velho Você está trancando O negócio aqui Holy shit Agora uma coisa Que me deixou frustradinho Foi a gente ter gasto Todo Nosso recurso Tentando sobreviver Aqui a essa hora Da maldita Holy shit Mas galera O vídeo aqui já está Com 14 minutos A gente vai encerrando Por agora A gente se vê No próximo episódio Com a continuação Para ver se a gente vai Conseguiu Se a gente vai ter Que ir embora Sem os recursos Ou se a gente vai conseguir Ir embora com o recurso Eu quero que isso aqui Encheia rápido Mais rápido que eu conseguir Seria ótimo isso Esse aqui está lotado Eu não consigo mais Puxar para baixo A não ser que eu faça assim Quer ver? Você vem para cá Você vem para cá Isso Você vem para cá Isso Assim é melhor Você sobe aqui E vem para cá Vamos digitalizar aqui o processo Digitalizar o processo E vem para cá Tchau Tchau Tchau